olá simios simias, mais uma vez Yau, vá pô, o celular tocou, estou usando o outro celular para gravar está mandando vídeo, vamos ver se a gente consegue enviar o vídeo, pelo amor de Deus aconteceu, mas para variar, mais um acidente na viagem infelizmente o Abner colocou a sacola com linguiça e com frango colocando as roupas da morena derramou coxinha, e saiu água de coxa de frango nas coisas dela, ficou um cheiro de morrinha de frango e resolvi ajudar ela para secar as roupas, falei para ela lavar as roupas, ela vai ficar fedida né mano e resolvi fazer o tutorial, aproveitar para fazer, isso eu fazia quando eu morava na rua fazia muito isso quando eu morava na rua, o que a gente precisa? pronto, leva a toalha, a toalha tem bastante, tem 4 camas, 4 toalhas o que a gente faz? a gente faz aqui um tutorial aí pega a roupa que está molhada joga por cima da toalha pega a toalha, vamos para cada lado pega a toalha, vamos para cada lado seca muito velho, vou fazer isso na rua mano é isso ai, vamos ver se a gente aproveita cada cagada que aconteceu para conseguir fazer um tutorial e fazer um vídeo mano agradecer a todo mundo ai de coração ai que está chegando 18 e 600, 18 e 700 sei lá muito obrigado obrigado Zé do Euro muito obrigado Alex se inscreve no canal do Alex se chegar a mil inscritos ai eu vou sair de Xuxa com as craquetes muito obrigado Yao muito obrigado galera ai que está me ajudando a chegar a 20 mil inscritos para sair de Dragão Guerreiro com Guifo Panda muito obrigado todo mundo, obrigado Yao e vamos nessa vamos vamos que vamos vamos que vamos valeu